Mg2, oferecimento Neusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Olá, muito boa noite, o Mg2 está começando, vamos ver os destaques dessa edição. O acidente na BR-356 deixa 4 mortos e mais de 20 pessoas feridas em Pátio de Minas. Um policial foi morto a tiros em João Molevati. Uma mulher ficou ferida após um acidente em Sarzedo. Você vai ver isso e muito mais no seu Mg2, que está começando agora. Olá, vamos começar essa edição do Mg2 de hoje falando de uma mulher que ficou ferida após capotar o seu carro em Sarzedo. Segundo a Polícia Militar, o capotamento aconteceu após a mulher tentar se desviar de um buraco. É o segundo acidente que acontece, porque é desse buraco aqui, ó. Aí a Secretaria de Obras já está ciente dos buracos, já é o segundo acidente que acontece aqui no bairro Master Vila em Sarzedo. Fora que essa curva é um perigo, né? Aí o que a Prefeitura, a Secretaria de Obras faz? Vem, tampa com brito e areia. A mulher envolvida no acidente teve ferimentos leves. O Secretário de Obras de Sarzedo disse que até o final de outubro a Prefeitura irá colocar um novo asfalto no trecho. Um policial militar foi morto a tiros enquanto trabalhava em João Molevade. Célio Ferreira era sargento e tinha 46 anos. Ele e outros militares foram conferir uma denúncia de tráfico de drogas, quando vários homens chegaram atirando. Ele foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O Mg2 vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Até já! Sonho de valsa mudou a embalagem. A crocância agora dura tanto quanto o amor. Sonho de valsa em nova embalagem. Mudei porque te quero. O novo Renault Logan tem conforto e espaço para toda a família. Até se a sua for de sambistas. Categoria e espaço interno, nota 10! Novo Renault Logan. A vida em modo conforto. O Mg2 está de volta. Uma mulher e um homem foram golpeados por espetos de churrasco, enquanto tentavam separar uma briga no centro da capital. Eles tiveram várias perfurações pelo corpo. Vamos ver. A confusão aconteceu por volta de uma hora da madrugada nessa região bem próxima ao viaduto Santa Tereza. Um homem de 33 anos contou à polícia que tentou separar uma briga de trânsito e acabou se tornando vítima. Ele foi golpeado cinco vezes por um objeto parecido com espeto de churrasco na região do tórax. Minutos depois, a polícia recebeu mais uma chamada, dessa vez de uma mulher, que contou que estava passando por aqui quando viu um casal brigando e que a mulher estava sendo bastante agredida. Ela também tentou separar a briga e foi golpeada também por um objeto parecido com um espeto de churrasco na altura do pescoço. Tanto o homem quanto a mulher buscaram ajuda no ônibus base da polícia militar que estava estacionado próximo ao viaduto Santa Tereza. Eles foram transferidos para o hospital João 23 e as vítimas não conseguiram identificar os agressores. Um acidente grave na BR-365 em Patos de Minas deixou quatro pessoas mortas e mais de 20 pessoas feridas. O acidente também envolveu um caminhão e um carro que teria provocado o acidente. Veja. As imagens feitas por pessoas que passavam pela rodovia mostram as chamas consumindo os veículos. Um ônibus e um caminhão foram destruídos pelo fogo. No ônibus que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passou pelo interior de São Paulo, por Uberlândia e seguia para o Recife, viajavam 28 passageiros e o motorista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por um veículo que saiu de uma estrada de terra, invadiu a rodovia, bateu no ônibus. O ônibus foi para a pista contrária e bateu no caminhão. Os dois pegaram fogo e três pessoas morreram no local. Segundo a PRF, o carro que causou o acidente, com placas de Três Marias, no noroeste de Minas, foi apreendido ao passar pelo posto de fiscalização. O motorista e o passageiro foram presos. O motorista, que dirigia no momento do acidente, passou a direção para o Carona, que depois foi preso por estar embriagado. O outro por fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Quando realizamos a prisão e a gente percebeu que o condutor lá estava embriagado, realizamos o teste do etilômetro, deu um índice muito superior de mera infração de trânsito, configurando crime. Foi dado voz de prisão a esse motorista. Em entrevista com ele, ele disse que quem envolveu no primeiro acidente aqui era o que era passageiro lá. Foi realizado o teste do etilômetro nele também, só que o índice que ele apresentava de embriaguez não era suficiente para realizar a prisão pelo crime de embriaguez. Durante a noite, os bombeiros foram ao local, controlaram o incêndio e socorreram várias vítimas. Segundo testemunhas, tinham pessoas gritando no interior do veículo, aí não se sabe de qual veículo, se do ônibus ou do caminhão, tendo visto que o motorista de caminhão também foi carbonizado. Mas essas vítimas provavelmente ainda estavam com vida quando foram carbonizadas. No entanto, quando o Corpo de Bombeiros chegou e os outros órgãos de segurança pública, já não era mais possível salvar essas vítimas. 25 feridos foram levados para o Hospital Regional em Patos de Minas e outros 4 para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Um passageiro que deu entrada no Hospital Regional não resistiu e morreu. O pintor Cláudio Pereira é um dos sobreviventes. Ele embarcou em Uberlândia e seguia para o norte de Minas. Ele viajava com a mãe, que também sobreviveu. Depois que eu consegui tirar o cinto, com o peso dela, a gente conseguiu, caiu lá embaixo. Eu olhei para cima, eu vi que os vidros estavam quebrados. Eu peguei e saí para cima e puxei ela até por cima do ônibus. A babá Ana Silva, que seguia para Maceió, em Alagoas, teve ferimentos leves. Ela conta que acordou com o impacto do acidente. Quando eu acordei, já estava tudo acontecendo, eu pedi socorro para sair. Quando eu deu tempo para sair, eu já estava pegando fogo. Eu queria agradecer a Deus, porque ele deu a vida para mim de novo. Deu a vida para minha mãe e deu a vida para muitos outros. Impressionante. Das 25 pessoas feridas, 13 continuam internados. A empresa Gontijo diz que presta suporte aos familiares das vítimas que morreram no acidente e acompanha e dá auxílio completo às vítimas feridas. E vai acontecer, nesse final de semana, aqui em Santa Bárbara, a sétima edição da Estação Cultural e a décima segunda edição do Herésio, o Encontro Regional de Evangelicos aqui de Santa Bárbara. O evento, que vai dar início no dia 4 e terminar no dia 6, terá atrações como a cantora Bruna Carla. O evento acontece nesse final de semana e você não pode ficar de fora. O MG2 vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o programa de hoje nas redes sociais. E você pode ver também as reportagens do programa de hoje no Globoplay. Para você é uma boa noite. Tchau! Tchau! TV Grande Minas, conectada com você.